Ó nós aqui, travês. Boa noite, turma. Boa noite, galera. Muito frio, meu Deus do céu, que frio está em São Paulo. Estamos congelando aqui. Acho que tem muito lugar do Brasil que está frio, né, gente? Meu Deus, que frio é esse? Ó, só por vocês mesmo, hein? Suas maravilhosinhas. Como vocês estão? Boa noite. Começaram bem a semana? Como é que vocês começaram a semana? Todos bem? Deixa eu escrever aqui. Hoje a gente vai ter um assunto muito legal. Que por mais que vocês não se sintam inseridas num primeiro momento, é uma live muito, muito, muito importante. Eu gosto muito de fazer as lives sobre maternidade atípica, sobre os bebês atípicos. Porque... Ah, boa. Começando a semana assistindo o curso. Muito bem. Depois conta pra gente o que você achou. Porque é muito importante que todo mundo entenda... Olha, sete graus em Santa Catarina. Eu vim no elevador agora, vindo pra cá, porque amanhã a mínima aqui em São Paulo é de quatro graus. Ai, meu Deus. Enfim, eu gosto muito de conversar com vocês sobre maternidade atípica. Porque tem muita gente aqui que me segue, que não tem consciência do que a gente pode estar chamando de maternidade atípica. Então, muitas vezes os bebês com cardiopatias e outros bebês acabam sendo, não deixados de lado, mas deixados numa situação de um cuidado extremo ali, uma falta de... Uma falta de... Uma ausência da normalidade, eu diria. Tá? Então, é muito importante que a gente faça essa live, converse bastante sobre aí as diferenças de postura e tudo que a gente pode ter com as diferentes situações, com as diferentes crianças. Então, é você que tá chegando agora, se você conhece uma mamãe que tem um bebê com trissomia, com síndrome de Down, os bebês prematuros, os cardiopatas, os bebês com paralisia cerebral, os bebês com diversas síndromes, aquelas mamães que têm bebês hipotônicos, os bebês que convulsionam, síndrome de West, tudo isso, tá? Que a gente consegue aqui enquadrar num bebê que é dito atípico, com muito carinho. É importante que essa mamãe assista essa nossa live. Essas lives não vão ficar gravadas, elas ficam disponíveis no feed por 24 horas e depois não ficam mais. Então, é importante que vocês, através desse aviãozinho aqui no canto, que vocês encaminhem pra todo mundo que vocês acham que merece, que deve assistir essa nossa live, tá bom? Hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a Carol. A Carol é a mãe do Luiz e eles têm uma história muito bonita, muito gostosa pra contar. Eu resolvi convidar a Carol porque a Carol é uma mãe que tem uma relação com a maternidade atípica interessante. Além dela ser muito, ela vai contar a história dela pra vocês, mas além dela ser uma mamãe muito esforçada, entre aspas, porque eu não gosto muito dessa palavra, dedicada, melhor. Uma mãe muito dedicada, ela é uma mãe que encarou o chão de uma outra forma depois que ela começou aqui a acompanhar o meu Instagram e a desmistificar tudo aquilo que ela, dentro de uma maternidade atípica, tinha como grandes verdades, como grandes mitos. Então, eu quis trazer ela pra vocês porque muitas vezes eu tenho aqui um diálogo com vocês, até via direct, ou enfim, com as mães do consultório, e eu sinto que a gente, e eu coloco a gente nisso, tá? Coloco a gente nesse balaio porque eu sou uma mãe, e quem me conhece aqui pessoalmente sabe que eu sou uma mãe com grandes dilemas nesse sentido, eu sou muito medrosa, eu tenho um excesso de zelo absurdo com as meninas, eu acho que tudo vai acontecer com elas, então eu sou uma mãe que arrisca muito pouco, tá? Então, eu quis trazer essa live hoje pra vocês porque eu converso com muitas de vocês que acabam enxergando coisas muito pequenas, situações muito pequenas do bebê, como se fossem grandes situações. Como assim? Às vezes eu vejo que existe um medo relacionado ao chão, que eu já conversei mil vezes com vocês aqui, ou que existem situações onde a gente não normaliza algo que é normal, e que a gente problematiza algo que é normal, e vice-versa. Então, eu acho importante que a gente fale de um outro ponto de vista aqui pra vocês acompanharem. Eu vou chamar a Carol, vamos ver se ela já tá aqui, começar a conversar com a gente. Ah, que legal, ó. Ela tem um bebê de cinco meses e não deixou muito no chão. Ai, que susto, entrou estalada aí. Oi, Carol. Tudo bom, Li? Tudo, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tirando o frio, né, que tá de conforto lá. Menina, tá demais hoje, tá demais. Tá muito frio. Aqui já tá todo mundo dormindo com roupa da escola amanhã. Elas dormem com calça de frio, a blusa do coisa por baixo, do uniforme, já tá todo mundo quentinho, dormindo aqui. Ah, o Luiz tá aceso, minha filha. Ele é da noite, viu? Ele acorda mais... Ele dorme mais tarde e tá acordando mais tarde agora nas férias. Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Então, tá bom. Carol, primeiro de tudo, obrigada de você estar aqui, aceitar o meu convite, numa noite de segunda-feira, com criança em casa. E queria que você contasse um pouquinho. Eu vou desligar os comentários, gente. Eu queria que vocês fizessem perguntas pra Carol ou pra mim sobre este tema específico aqui no balãozinho com a interrogação, tá bom? Eu vou desligar aqui os comentários só pra que vocês consigam ver a carinha da Carol. Carol, conta um pouquinho, pra quem não te conhece, quem é você, qual é a tua história, pra que todo mundo te conheça melhor. Muito prazer, é uma honra estar aqui com você novamente, Li, uma pessoa incrível, uma terapeuta espetacular, né? Obrigada, amor. Com conteúdo incrível pra todos nós. Eu sou mãe do Luiz Henrique, com paralisia cerebral. Foi um acidente na hora do parto, ele entrou em sofrimento fetal, acabou lesionando o cérebro, ele ficou 97 dias na UTI e desde que ele saiu sempre foi muito estimulado, né? E é lógico que graças às informações que foram chegando pra mim através dos profissionais da área da saúde, eu sempre atuei com neurociência, né? Dando treinamentos comportamentais, então eu mais ou menos sabia a importância do estímulo, né? Pra uma pessoa se desenvolver desde o início da vida, falando cientificamente, lógico que não pela maternidade atípica, mas aí, ao longo do caminho, eu sempre fui muito curiosa e sempre perguntei muito pros profissionais o que eu poderia fazer fora das clínicas, dentro da minha casa, pra que o Luiz Henrique se desenvolvesse, né? Então, isso foi crucial pro desenvolvimento do Luiz Henrique. A sua busca de conhecimento, né, Carol? Exato. Eu acho que toda mãe tem que ter curiosidade, toda mãe tem que perguntar e também todos os terapeutas que querem que o trabalho dê certo e funcione com o paciente explicar pros pais algumas atividades que podem ser feitas, alguns estímulos que podem ser feitos em casa porque acaba sendo um complemento e aí surge o sucesso de ambos os lados, né? Isso, é importante você abordar isso e aí eu vou fazer aqui um parênteses pras mães que estão ouvindo a gente. Qualquer coisa que a gente faça na nossa vida tem um resultado muito melhor dependendo do nosso empenho com aquilo, né? Então, ontem eu escrevi um texto no Instagram e uma mãe escreveu assim, né? Que ela se sente cobrada por ter que ser uma mãe que dá conta de tudo e eu falei pra ela, a gente não tem que ser uma mãe que dá conta de tudo a gente tem que ser uma pessoa que vive tranquila com as decisões que a gente tomou Então, assim, se você decide se na tua vida você vai cuidar de um bebê que tem uma determinada situação você tem que fazer o seu melhor pra aquilo e tá consciente de que aquilo é o máximo que você pode fazer Então, eu vivo muito baseada nesse sentido Então, por exemplo, dando exemplo aqui que dentro de uma gama e infinidade do que a gente chama de crianças atípicas Eu tenho uma criança alérgica em casa, a Bettina tem alergias severas Todo mundo que me acompanha aqui sabe Algumas dessas alergias têm reações, por exemplo, de pele Outras têm reações neurológicas e outras têm reações anafiláticas Então, eu tive que aprender a conviver com isso Eu tive que sentar na frente de muitos médicos que falaram pra mim que XYZ coisas não tinham solução E eu tive que decidir o que era o melhor dentro daquele cenário que eu poderia fazer E eu acho que a convivência com vocês, Carol, né? Trabalho com o neuroinfantil há muitos anos Então, a convivência com vocês, não que tenha minimizado isso que acontece comigo Mas me colocou numa situação de entendimento Então, assim, é lógico, né? A gente fica triste, a gente se questiona Por que aquilo tá acontecendo? Por que a criança tem que sofrer? Eu acho que é um questionamento que todas nós fazemos, né? Por que a criança tem que sofrer? Mas deu um certo momento que eu falei assim Tá, o que eu posso fazer agora? Eu tenho tal, tal, tal tratamento pra seguir? Eu tenho que seguir essa linha? Então, deixa eu perguntar pra quem atende? No meu caso, né? Os médicos, enfim O que eu posso fazer como minha parte em casa? Sim Então, o que eu posso fazer? O que a Lígia pode fazer? Ah, é se dedicar pra que ela coma do melhor Então, puxa, eu não tenho tempo de cozinhar Eu não consigo fazer comida Como é que você cuida de uma criança alérgica Sendo que você não consegue fazer comida? Com todo mundo que eu converso Que me fala sobre alergia Fala, ah, eu tenho uma receita de um bolo não sei o que lá em casa Eu não tenho tempo pra fazer Então, dentro da minha realidade E é isso que eu quis falar pra essa mãe ontem Que eu sei que cada um tem uma realidade Dentro da minha realidade Qual que é o melhor que eu posso fazer pra Betina? Né? E aí eu me adaptei Com certeza, Carol E assim, o que que faz a coisa ter um sucesso? Você contar com os profissionais que estão com você Então, isso que você falou De você questionar Quem tá cuidando do Luiz E você pedir pra que você Pra que te oriente É algo que eu bato muito na tecla Eu não sei se você consegue acompanhar aqui Que eu sei que sua vida é super corrida Mas direto Direto eu tenho mensagens que entram assim Ai, o meu filho faz físio assim, assim, assado Mas ele não consegue fazer tal, tal coisa O que que eu posso fazer? Eu falo, gente, pergunta pra fisioterapeuta Que tá atendendo seu bebê Porque assim Se tem alguém que tá pondo a mão naquela criança Que conhece aquela criança Aquela é a pessoa mais indicada Pra te dizer o que fazer Né? E eu sinto muito isso em você Você sempre foi uma mãe Que atuou em casa Né? Sim, muito Explica um pouco pras pessoas Como é que funciona a rotina do Luiz Assim, com o que você faz na rua E como é que você aplica isso em casa? Então, desde a UTI Os profissionais da área da saúde Todos os médicos E as terapeutas E fonos Que atendiam o Luiz Henrique Dentro da UTI Da semi-intensiva Sempre me explicaram muito A importância dos estímulos Pra fazer estímulo musical Estímulo com texturas diferentes Pra colocar no chão É lógico que a gente tinha um receio Logo que ele veio da UTI Porque a gente ficava pensando na friagem Então eu fui criando O que é normal, né? É Eu fui criando ambientes Colocando tatame, isolante térmico E aí eu comecei a acompanhar Eu sempre acompanhei muito, né? E eu falava assim Gente, uma hora de terapia por semana Que seja Porque um bebê Que tinha acabado de sair de uma UTI Recém-nascido, praticamente Era Mais do que uma hora na semana Era muito Com o profissional, né? Porque acaba Criando uma exaustão na criança E eu falava assim O que eu posso fazer Entre trocar uma fralda Alguma brincadeira Ou algum alongamento Que eu possa fazer durante o dia Sem eu me cansar E sem cansar o Luiz Henrique Então elas foram me instruindo A fazer certas atividades E o acompanhamento no início Foi muito importante Pra minha bagagem Pra bagagem que eu tenho hoje Logo ele começou Com o terapeuta ocupacional Que foi Acho que praticamente Com os nove meses Mais ou menos Ela também atendia ele No chão Então ela ensinava Movimentos Que eu Ao trocar uma fralda Eu já tava alongando Eu já tava estimulando E isso tudo Foi fazendo com que O Luiz Henrique Fosse ganhando mais mobilidade Então O Luiz faz terapia Quase todos os dias Agora na pandemia A gente deu uma Uma reduzida E também foi importante Essa pandemia Porque eu percebi Que quantidade Não é qualidade Não é qualidade Todas nós percebemos A gente às vezes Sufoca os nossos filhos De terapia Achando que É o essencial Pra eles E não é Então às vezes Eles não tem tempo Nem Força o suficiente Física Pra mostrar aquilo Que eles adquiriram Porque Eles estão cansados Não é só A terapia em si É a ida É colocar no carro Tira do carro É o manuseio Que a gente tem O tempo inteiro Então na pandemia Realmente o Luiz Henrique Teve um Depois que eu comecei A acompanhar também O seu perfil Eu comecei a dar Mais liberdade Pra ele E foi aí Que ele começou A me mostrar Todas as capacidades Que ele tinha E fora que essa questão Da curiosidade De perguntar Para os profissionais O que fazer E como fazer Durante a pandemia Me trouxe Uma tranquilidade Porque Eu não me preocupei Tanto Porque eu sabia O que fazer Com ele Sem a Na ausência Dos terapeutas Então a gente Tem que contar Com isso Sabe Você falou Você tocou Num ponto Muito interessante Aqui Que você aproveitava Os intervalos Entre as situações E as situações Ali Pra você fazer Uma brincadeira Então eu falo Muito aqui No Instagram Que a palavra Estímulo Quando a gente Fala de estímulo Automaticamente A imagem Que a gente Forma É da coisa Com barulho Do exercício Da música Da coisa De movimento Das cores Todo mundo Pensa logo nisso E eu procuro Sempre trocar Essa palavra Por incentivo É algo que eu falo Muito Não é estímulo É incentivo Então muita gente Fala Nossa Mas você fala Que quando nascer Já tem que pôr no chão Começar a exercitar E eu sempre falo Não O que eu ensino vocês É fazer incentivos Nas 24 horas Do bebê E isso não necessariamente Significa você estar fazendo Por exemplo Barulho Então o incentivo Pra um recém-nascido É o silêncio É o toque É o acolhimento Isso é incentivo É disso que a gente Fala o tempo inteiro Então quando você pede Informações Pra quem cuida Do seu filho Por exemplo Quem te ajuda Nessa parte de reabilitação A te dizer O que você pode fazer Para continuar Incentivando o seu filho Isso não significa Que você vai estar lá Fazendo ginástica Nele o dia inteiro Isso significa Que você sabe O jeito de falar O jeito de tocar O jeito de posicionar O jeito de trocar Uma fralda Então é disso Que a gente está falando A informação E o conhecimento Ele liberta a gente Nesse sentido De você saber Que 24 horas por dia Você está trabalhando Aquilo Eu levei a Elisa Numa fisioterapeuta Uma vez E a minha filha Ela tem um padrão Que ela fala Que ela tem medo O tempo inteiro Ela fala Mamãe eu estou com medo E a minha resposta Era sempre falar o que Medo do que filha E aí ela não sabia O que falar E eu falava Ah não é nada Vai O senão não inventava Ah é monstro Eu falava Não tem monstro E aí um dia eu levei Numa terapeuta E eu perguntei Falei o que eu faço Com isso Aí ela falou Lígia Toda vez que ela fala Pergunta pra ela De onde vem o medo Aí eu falei Mas como assim Ela falou Pergunta pra ela Onde está o medo Porque às vezes A criança está sentindo Por exemplo Dor de cabeça E está chamando isso De medo Então é importante A gente passar Aí na hora Eu falei Ai nossa Passou alguns dias Ela começou Ah mãe Que eu estou com medo Eu falava Onde está o medo Ela Ai mãe Está aqui Aí eu sabia Que ela tinha comido Alguma coisa Estava dentro da barriga Então Olha como isso mudou O meu relacionamento Com ela Nesse sentido E foi uma orientação Totalmente simples Isso é o que a gente Chama de um incentivo Durante as 24 horas Da criança A gente está trabalhando Aquela relação É o jeito como a gente fala É o jeito como a gente age Eu acho que você Eu acompanhei muito O seu início na pandemia Como é que você fez Com as terapias Então As terapeutas Passavam pra você Os exercícios E você executava Como é que foi Essa adaptação? Então Eu já tinha uma rotina De exercícios Com o Luiz Henrique Que eu fazia Em casa Por exemplo A hora do para-pódio A hora da massagem Porque desde o bebezinho Eu sempre fiz xantala No Luiz Henrique Agora já não é mais xantala É uma massagem relaxante Então eu tinha Alguns horários Dos dias Ele está com quantos anos Carol? Luiz está com oito anos já Oito já Já passou voando E aí Alguns horários do dia Eu já tinha Algumas atividades Que eu fazia Com o Luiz Henrique Pra complementar Essa terapia Então a hora do para-pódio A gente trabalhava Com texturas diferentes Ou eu fazia Estimulação visual O que acrescentou Foi os exercícios De fisioterapia Então os alongamentos Que eu sabia Que não tinha risco De eu fazer De machucar Eu continuei fazendo Quando eu tinha dúvida De algum exercício Eu fazia Video chamada E a terapeuta Ia me instruindo A fazer os exercícios Porque eu já tinha Uma facilidade E como eu acompanho O Luiz Henrique Sempre Eu parei Toda minha vida Pra acompanhar O Luiz Henrique Isso foi mais fácil Pra mim Mas não que seja difícil Pras mães que trabalham Porque uma vez ou outra Que você acompanha A criança Que você pergunta E que você vai Tirando dúvida Falar Eu fiz esse exercício Desta forma Está correto O terapeuta Ele vai te dando Os feedbacks E você vai ajustando A rota Então assim Eu fiz Eu dividi As tarefas Então tinha o dia Que eu fazia Só a fisio global A outra Fazia alguns exercícios Do CME Outros eu trabalhava Terapia ocupacional Eu fazia Estimulação Sensório olfativo Com aromas Nos potinhos Tudo que você foi aprendendo Com pessoas Que te ensinaram isso Com todos os profissionais Terapeuta ocupacional Com fono A única coisa Que eu não tive sucesso Foi fono Porque o Luiz Henrique Ele não gosta De fazer fono Então assim Fono online Foi um caos A gente tentou Com vários profissionais E não rolou Então o Luiz Está sem fono Inclusive até hoje Ele se alimenta Super bem Come Toma água Super bem Inclusive ele melhorou A alimentação dele Agora nessa pandemia Mas a gente Agora Provavelmente A gente volta As sessões de fono Normalmente Presencial Porque como o fono É mais invasivo Colocar a mão na boca A gente ficou Meio receoso Por conta do vírus Mas aí Eu fui me adaptando Então eu fiz Uma rotina Um cronograma Que não me estressasse Que não estressava O Luiz Henrique E a gente fazia Como uma brincadeira Então A gente colocava Uma música As músicas Que o Luiz Henrique gosta Ele é super eclético Então eu colocava A música no ambiente Eu conversava com ele Falar Filho Hoje é dia disso Daqui a pouquinho A gente vai fazer Tal exercício A gente aproveitou Bastante Para caminhar Ao ar livre Então Toda a bagagem Que eu tive Desde bebezinho Serviu muito Para a pandemia Porque eu não Fiquei desesperada Falei Meu E agora Ele vai ficar Totalmente sem terapia Então o Luiz Henrique Teve pouca perda Em relação Às terapias Porque eu Consegui dar conta Você super se dedicou Não porque Eu sou a Mulher Maravilha Mas porque Eu já tinha Essa bagagem E porque você fez O possível Eu acho que tem Muita gente Que fala A gente não pode ser A Mulher Maravilha Mas tem muita gente Que não se esforça Para fazer o possível E eu não estou falando Aqui de mãe Eu não estou falando Aqui de mãe Não estou falando aqui de mulher Estou falando de gente De pessoas Tem pessoas Em diferentes níveis Em diferentes aspectos Da vida Que falam Ah, eu não dou conta Eu não dou conta Mas a pessoa não se esforça Para fazer o possível Entendeu? Então eu vejo isso E eu falo isso De boca cheia mesmo Tem muita gente Que pergunta para mim Como eu dou conta Das coisas E eu falo Porque eu me esforço Para fazer o minimamente possível Quantas vezes Eu não estou com vontade De levantar da cama Eu não estou com vontade De levantar Para fazer alguma coisa Eu não estou com vontade De atender 10 pacientes Num dia Eu não estou com saco De escrever um milhão De relatórios Mas aquilo É o mínimo Que eu tenho que fazer Então a gente se esforça Para fazer aquilo E você se organiza De um jeito Que aquilo saia redondo E super funciona Carol, como é que foi Que eu acho que é o principal Que a gente queria conversar Aqui hoje Como é que foi A entrada do chão Como aliado Nessa história toda Do Luiz Porque assim A gente vê Todas as crianças Que fazem muita terapia Elas serem É uma realidade Muito ruim Que a gente tem Hoje Elas serem muito Imobilizadas Então a gente Quer fazer o que? A gente quer endireitar Aquela criança A gente quer colocar As órtees A gente quer colocar No parapódio A gente põe na cadeira De rodas A gente põe do jeito Que segura o pescoço E a gente esquece Que a liberdade De movimento Ela é muito positiva Muito positiva Então dentro Da situação De uma criança Atípica Como é que foi A experiência Com o chão Para o Luiz? Então Se a gente parar Para pensar Que antigamente As crianças nasciam Já iam direto Para aquele charutinho Ficava naquele charutinho Meses Amarrada Sem se movimentar Que hoje em dia As crianças nascem Já com liberdade Abrindo os olhos É porque realmente As coisas mudaram E não é que Nasceram bebês Super dotados É porque Eles não estão amarrados Não estão limitados Antigamente A gente via Que as crianças Ficavam completamente limitadas E como é que ela ia mostrar Os movimentos dela Se ela não tinha Mas olha A gente só mudou A forma Dessa imobilização Tá bom? Que agora é cadeirinha Agora é o jumper É a almofadinha Que faz a criança Quando cai Cair em cima da almofadinha É o capacete Para engatinhar É bedonho É Então eu sempre Eu sempre dei muita liberdade Para o Luiz Henrique E eu sempre tive esse estímulo Dos profissionais da saúde Deixar ele no chão Então eu comprei Quando ele tinha quatro meses Logo que ele saiu do hospital Eu comprei aquele tapetinho Que tem aquele arco Cheio de bichinho Eu deixava ele ali Ele começou a movimentar Melhor o braço O móvel e do berço Então eu nunca fiquei muito Amarrando o Luiz Ou limitando Quando eu ia olhar Ele estava fora do tatame No meio do chão Virando para lá Ele batia a cabeça Ele levantava o pescoço Caia com a cara no chão E gente Posso falar? Uma das principais características Do Luiz Em todos os vídeos Em todas as fotos Em tudo que a gente vê É o quanto ele sorri Eu acho lindo O quanto ele sorri Ele está o tempo inteiro sorrindo Você vê que não é uma criança Que está ali Naquele sofrimento Isso é muito importante Porque eu dou liberdade Para ele Eu deixo ele fazer O que ele quiser O Luiz Henrique Ele nunca gostou De ficar amarrado Então por exemplo O pé de a suíte Que é algo Que deixa a criança Completamente presa O Luiz Henrique Não suporta Não suporta Então assim Desde que ele começou A fazer TO Ele começou A terapeuta Já trabalhava com ele No chão Então ela falava Carol Vira ele assim Põe não sei o que Então ela Ela me ensinou A colocar Objetos de casa Doméstico mesmo Para estimular Garrafa pet Com arroz e feijão Para fazer barulho Então tudo isso Foi fazendo Tanto é que o Luiz Henrique Ele rolou primeiro Antes de segurar o pescoço Então assim E aí Teve um período Que eu comecei A ficar com medo Por conta do quadril Então eu comecei A mobilizar demais O Luiz Henrique Ele começou É importante a gente falar Que no caso do Luiz Ele tem quadros específicos Então toda essa questão Do alongamento Essa questão do parapódio Tudo isso A gente está falando De uma criança Que teve indicação disso Que dentro do cenário dele Teve que trabalhar tudo isso Eu acho que tem Tem muita mãe Que me segue aqui Que está assistindo a gente agora E que questiona Como elas podem fazer Para contribuir Com aquela criança Que tem um determinado atraso Que tem uma determinada alteração Então eu passo muito isso Com as crianças Que eu avalio Obviamente que as crianças Que a gente está tratando Com fisioterapia São crianças Que a gente dá orientação Então todas as crianças Que fazem terapia com a gente Tem as orientações Depois de avaliação E depois de começar A passar em sessão Para o que fazer No dia a dia em casa Entendam sempre Que essas orientações Não são a fisioterapia Provavelmente dita E sim são esses incentivos Que a gente fala Mas o principal É que as pessoas Têm que quebrar este mito De que o chão Ele é perigoso De alguma forma Não, não é Eu, por exemplo Coloquei tatame na minha sala Tatame no meu quarto O Luiz Henrique Ele vem enrolando Do meu quarto Ou se arrastando de costas Ou de frente Do meu quarto até a sala Ele tem essa mobilidade Olha que incrível Ele queria a galinha Quer dizer, zero busca Zero busca pela perfeição E total busca pela autonomia Isso é lindo Porque eu deixei ele fazer O movimento do jeito dele Não me importava Se ele estava fazendo Se arrastando de costas Fazendo obstótamo Foi o jeito que ele achou De ter mobilidade De ter função Exatamente Então outro dia O Luiz Henrique Estava no meio da sala A galinha pintadinha Estava lá na estante Ele foi rolando Ele foi rolando, rolando Quando ele chegou Perto da estante Ele apoiou o bracinho Sentou de lado E mesmo descoordenado Ele levantou a mãozinha E foi pra cima da estante Eu coloquei até no meu Reels Esse vídeo E ele coordenou o movimento Com a mão esquerda Que é o mais difícil Pra pegar a galinha pintadinha E como é bonito, né? Quando você tem o conhecimento Do movimento Que valor que a gente dá pra isso, né? Eu falo muito Eu gosto muito do movimento Da criança de barriguinha pra baixo De bruxo Se colocar de gato E passar pro sentado Eu gosto muito de ver as crianças Chegar nesse movimento E às vezes as mães, né? As famílias Não tem ideia Do quanto é um movimento complexo Imagina o que foi Pro Luiz Henrique Fazer este movimento Que ele fez Porque ele tem uma A mão dele É muito pior Do que as pernas Ele tem muito mais dificuldade De coordenar as mãos Do que as pernas Então Pra ele E fora assim Que ele vê Que ele tá fazendo movimento Ele comemora Ele sorri Por isso que ele sorri tanto Ele fica muito feliz E ele fica grato Com aquilo que ele consegue Então Numa outra escala Isso é o que acontece Com todos os bebês Absolutamente Todos os bebês Então O que eu entendi Li É que assim Às vezes ele se frustrava Por não conseguir Fazer certos movimentos Mas eu continuava 100% 100% das crianças Que a gente trata Tem criança Que eu chego pra atender A gente olha No olhar da criança Que elas pedindo socorro De alguma coisa Que tá sendo feita errada De um imobilismo De uma ausência do show É como eu sempre falo Elas entram no consultório E elas vão se jogando Pro show Puxa Incrível de ver E aí o Luiz Henrique Ele começou Ele mesmo A descobrir O jeito Que pra ele Era funcional Então eu não ia lá Às vezes ele tava Com a mão assim Apoiada com a mão assim Aí meu marido Arruma a mão dele Eu falei Eu não vou arrumar Deixa ele arrumar sozinho Fala Luiz Arruma a mãozinha É lógico que eu ia lá Dava o estímulo Pra ele pôr a mão assim O auxílio Maravilhoso É isso Se pra ele A mão dele Apoiada assim Tinha mais função Do que assim Eu falava assim Naquele momento Ele vai fazer a mão Do jeito que ele achar Que pra ele É o ideal Eu atendi uma vez Carol Uma criança do Rio de Janeiro E online E a queixa da mãe A minha avaliação online Ela é feita em duas partes Então num primeiro momento Eu não tô vendo a criança Então a mãe me passou Todo o histórico Eu fiz toda a coleta de dados E tudo E ela me falou tudo Que a criança fazia Que subia Que não sei o que lá Era uma criança com paralisia também E com uma alteração Super severa E tal E quando eu pedi Todos os vídeos De aquisições A mãe me mandou E assim Durante a avaliação Ela não ficou dizendo Pra mim Ah, ele engatinha Mas engatinha Puxando uma perna Ela só falava assim Pra mim Ah, ele engatinha Ela sobe nas cadeiras Ela empurra as cadeiras Ela é super ágil Ela abre a porta Do armário da cozinha E tira tudo que atravessa E eu tava achando Incrível Aquilo E aí Quando ela me mandou Os vídeos Que eu solicitei Pra fazer a avaliação Eu vi Obviamente Que aquela criança Fazia tudo À base de compensação Então ela Ela se arrastava Com a ponta do dedo Aí quando ela Se colocava em pele Entortava os dois joelhos Pra subir Mas era uma criança Plenamente funcional E aí quando ela Me procurou Eu falei Tá, qual é a sua queixa Porque a gente sempre pergunta O que essa mãe quer da gente E aí a mãe falou assim Pra mim Ah, eu queria Passar com você Porque eu passei Com uma médica E a médica Mandou eu hortetizar A criança inteira Então assim Mandou eu colocar Uma tala no braço Uma tala no joelho Uma tala nos pés Uma hortice Não sei aonde Aí ela falou E eu fui mandar fazer Sai muito caro Então eu queria saber de você Se eu posso não fazer Aí eu desliguei Aquele telefone Fiquei Gente, como é que Na época eu até Conversei com a médica Perguntei E ela falou Mas o que você acha? Porque ele tá Cheio de deformações E tudo Eu falei Mas doutora Se a gente colocar Tudo isso De imobilização Nessa criança O que ela vai ter De função? Nada Ela vai ficar sentada Totalmente alinhada Com o braço posicionado Com as pernas posicionadas O pé apoiado no chão O que ela tem De função? Nada As pessoas vão ter que Dar as coisas na boca dela Ajudar a levantar tudo Qual é o intuito Disso tudo? E assim Era uma criança Eles moravam numa casa Moram, né? Enfim, numa casa Com... O chão é cimento E ela esfregava Pra um lado Esfregava pro outro E a mãe falava pra mim Ela vive com o joelho ralado De se mexer assim E de novo Uma criança como Luiz Henrique Que o tempo inteiro Em todos os vídeos que eu vi Tava sorrindo Então assim Que relação que a gente tem que dar Pra essa criança Com o chão, né? Então assim É uma criança que demanda cuidados? Com toda certeza Assim como Luiz Demanda terapia Demanda manutenção Agora, isso não pode colocar O chão e a liberdade Numa coisa isolada Como se eles não tivessem Direito de usufruir disso Exato E isso me lembrou Uma coisa muito importante Porque assim Existem muitas comparações O Luiz Henrique Ele não tem deformidade Nem tem Pelo menos até agora Tudo que eu já ouvi De profissionais É que não tem chances de ter Porque tudo que é de prevenção Pra evitar Eu sempre fiz É lógico que eu não deixo ele Com a órtese o dia inteiro Porque, poxa Ninguém merece, né? Aquilo pesa Aquilo incomoda Então eu A hora Tem certos momentos Que eu coloco as órtese e tal E aí teve uma foto Ele tá cantando? Ele tá lá com o desenho Tá Acho que eu vou Tá cantando É E aí o Luiz foi De gatinho Ele às vezes Entorta a mãozinha assim Pra ele ter mais força Pra levantar A parte cervical E aí uma mãe Fala assim pra mim Nossa, Carol Você precisa colocar a órtese Na mão do Luiz Henrique Porque ele já tá com deformidades Eu falei Não É que ele usa A força dele Acaba entortando a mãozinha Pra ele poder se levantar Isso é normal Então assim Até as pessoas Entenderem Em que cada ser humano É único Cada um tem o seu jeito E cada um Não, gente E aí Vamos andar Todos nós Então de coletes Pra segurar A nossa postura Todos nós Vamos colocar Aquele colete Que arruma aqui Vamos segurar aqui Vamos usar tudo Palmilha Pra deixar pisada Do mesmo jeito Não faz nenhum sentido, gente Não faz nenhum sentido Então ele usa Certos movimentos Ele aprendeu A usar certos movimentos Pra conquistar Outras coisas Então eu não fico Muito presa A essas coisas Sabe, Eli? Eu deixo ele livre Eu deixo ele fazer O que ele quiser Do jeito que ele quiser Fora que assim Conquistou o movimento E que nem ele Senta de ladinho Ele começou a sentar De ladinho Aí você aperfeiçoa Exatamente Aí eu começo A mostrar pra ele Tanto eu Quanto os profissionais A mostrar a forma Correta de fazer Aquele movimento Isso Então assim Nesse sentar de ladinho O Luiz Henrique Agora quando eu falo Conserta a mãozinha Ele tá assim Ele faz assim Perfeito, Carol E é isso Se você parar pra pensar Na linha de evolução Natural da espécie É isso que a gente faz A gente começa Os movimentos Com uma precariedade Então a base dos reflexos E aí a gente vai Refinando esses movimentos E fazendo com que Eles se tornem mais complexos Então a gente tem Um rastejar reflexo Depois a gente tem Um arrastar Que vai tomando forma Depois a gente Direciona esse arrastar Depois esse arrastar Começa a sair De um plano Pra tomar outro plano E a gente vai aperfeiçoando Com uma criança atípica Eu acho que é por isso Que é muito Da minha atuação Tem tanto sucesso De resultados Com os bebês Primeiro porque a gente Respeita o que aquele corpo Tá querendo fazer A gente tem que sempre Trabalhar a favor do sistema Sempre a favor do sistema O que o sistema Do Luiz Henrique Tá querendo fazer Se locomover Vamos ajudá-lo a se locomover Quando ele tiver Aquela aquisição A gente vai consertar Isso da melhor forma possível Sem imobilizar Sem tirar função dele Então é muito bonito De ver como a gente consegue Ir melhorando As aquisições dele Ele com certeza Hoje já tá muito melhor Do que ele E ela era Muito demais Demais E fora que assim A gente tem vários objetos Domésticos Que dá pra usar Pra brincar Com texturas diferentes Buxinha de louça Às vezes um colar Macarrão Arroz Sei o que Que você põe na tigelinha Você põe o pé da criança Você põe a mão da criança Pra ir fazendo Aquela desensibilização Pra quem tem A questão sensorial Mais distorcida Digamos assim Isso tudo ajuda E você não precisa De nada absolutamente caro Pra você fazer Esses estímulos Em casa E a aceitação Ele tem uma aceitação Do chão A gente pega Muita criança Que pela E aí eu vou colocar Aqui as crianças Com assimetria Com torcicolo Que acabam sendo Crianças que são Intolerantes ao chão E os pais ali Por falta de conhecimento Acabam acolhendo Muito essa criança No colo Muito em cadeirinha Muito em carrinho O que que a gente vê Que quando a gente Coloca essa criança No chão Eles tem uma Não aceitação Da postura Então quantas crianças Eu já atendi Dentro do mundo Das crianças atípicas De eu chegar Na terapia E colocar essa criança No chão E a criança ficar Inteira rígida De pavor Por quê? Porque aquele não é O ambiente que ela conhece Ela não viveu ali Ela não cresceu ali Exato E de novo Não estamos aqui Falando que é fácil Estamos aqui dizendo Que é totalmente possível Tem uma grande diferença Tem uma grande diferença Exato Você é só colocar Coloca travesseiros em volta Se você não pode ficar 100% de olho Põe o tatame no chão Coloca brinquedinhos Que possam A criança gosta E que possam ficar ali pertinho Para ela poder se interessar E se locomover Eu tenho amigas Que tem filhos atípicos Que nunca foram para o chão Para você ter noção Eu falo Meu Deus Como vocês nunca colocaram Essas crianças no chão Deixa a criança se esticar Entender o corpo do espaço E como isso reflete em você Isso reflete em você Olha o jeito como você lida com isso Como você fala leve e tudo A gente vê que não é uma pessoa Que está Ai, não pode Deixa eu ver aqui Que tem bastante pergunta Deixa eu ver se tem alguma pergunta Para você Quantos anos o Luiz tem? Você já respondeu Oito O meu bebê também não sustenta a cabeça Mas está começando a rolar O seu bebê é atípico, Bia? Porque essa é uma alteração Que a gente não Que ela é significativa De atrasos e tudo, tá? Então Se você nunca procurou Um profissional E você está aqui só contando O que está acontecendo Com o seu bebê É legal procurar ajuda, tá? Qual a necessidade especial Que o Luiz Henrique tem? Então, assim O Luiz Como a Carol contou Ele teve uma anóxia, né? No parto Foi perinatal? Foi perinatal Então Foi perinatal A gente acredita que foi Ou intraútero Ou na passagem Porque ele Já saiu Depimido Como chama na medicina, né? Pode ser que ele Ele lesionou Ele lesionou áreas específicas Do cérebro dele Que geram alterações De deficiência Do ponto de vista motor Principalmente, né? Principalmente Então ele tem alterações De espasticidade Ele tem rigidez Na musculatura Explicando de um jeito leigo Aqui pra vocês entenderem Tá bom? São necessidades específicas Normalmente Quando a criança Já consegue Ah, isso eu não tenho A partir de quantos anos Pode deixar o bebê no chão Desde sempre Vocês que me acompanham aqui Sabem que desde sempre E quanto antes Melhor Eu fiz agora O workshop da Revolução Onde eu falei muito Sobre isso Que é A gente coloca O bebê no chão Desde sempre Mas não é desde sempre Que a gente coloca Do mesmo jeito Então uma criança Que já engatinha Por exemplo A gente se preocupa Muito pouco Com o tatame Porque você vai colocar Assim como o Luiz Henrique Tá se arrastando Ela vai rodar a casa E a casa não precisa Tá toda vedada Com um isolante O que é diferente De quando, por exemplo Esse bebê é um recém-nascido Que a gente coloca Numa superfície mais fofa Coloca edredom Coloca paninho Esteja junto Posiciona com a almofadinha E acolhe De um jeito diferente Então muitas vezes Quando eu falo chão As pessoas têm um entendimento Que nossa Que louca Ela tá podendo pegar O neném Saiu da barriga da mãe Ela acha que é Que põe no chão Então eu sempre costumo Falar Eu falo Vocês são mais inteligentes Que isso Para pra pensar Que eu não tô falando E lembrando que assim Eu coloquei o tatame No chão Eu tenho até hoje Porque o Luiz Henrique Ele ainda não senta Plenamente sozinho Então às vezes Ele tá lá sentadinho Às vezes ele cai pra frente Ou ele cai pra trás Então o tatame Pra mim É algo que me traz Segurança Que eu sei que Você fez o ambiente A cabeça E não vai rachar o coco Como já aconteceu Outro dia Ele saiu do quarto Do trajeto do quarto Até a sala Não tem tatame Ele saiu Ele tava assim Sentadinho Ele caiu com o queixo Ele rasgou o queixo Em baixo Aí eu falei Olha Quem disse Que criança atípica Não dá susto na mãe O que é normal Né gente Normal A Elisa veio da escola Daqui até aqui Aberta esses dias Onde você fez Não sei Então assim O ambiente Assim Eu deixei minha sala Com tatame E meu quarto Com tatame Que é o lugar Que ele mais Tem a mobilidade Inclusive o quarto dele É um quarto montessório Eu derrumei a parede Coloquei um colchão lá Vou colocar uma balança agora Olha que maravilhoso Pra ele poder Ficar de gatinho Pra manter mais o pescoço Com o estímulo da televisão Então assim Eu criei um ambiente Onde ele pode Ter mobilidade Sem riscos E olha o que é interessante Né Eu tô ouvindo ele Ele falar Daí O quanto Não De jeito nenhum O quanto criança Que tem mobilidade Tem fala A gente fala muito disso Numa aula do meu curso Eu e a Andréia Sobre a relação De fala E da questão motora Mas o quanto isso É explícito Então eu pego Muita criança Que chega no consultório E tem atraso Nem balbucia E tudo E quando a gente vai ver Aqueles que pulam Engatinhar Então olha que bonito Você ouviu o som Da criança Então ele tá lá Tá se mexendo Ele tá falando E com certeza Se você for lá Ele tá fazendo Algum tipo de movimento Tá se mexendo Né Ele já tá um tempinho Na cadeira E ele se irrita Porque ele quer ir pro chão Ele gosta de ficar no chão Ele gosta Então eu deixo Eu tenho que ficar dividindo Entre chão Cadeira Chão Cadeira E geralmente Ele passa mais tempo No chão Porque é onde Ele tem mais mobilidade Por exemplo Tocar uma cadeira O Luiz Henrique Não vai conseguir Talvez neste momento Porque ele não tem A coordenação motora Mas então Mas ele tem outro tipo De locomoção E aí o que eu faço Eu coloco no chão Porque aí ele se locomove Aí ele se locomove Carol E você já sofreu Algum tipo de De discriminação Por conta disso De alguém achar Que você não cuida Do seu filho Porque ele é especial O que ele está fazendo No chão Já te olharam Dessa forma? Não Não Nunca sofri Assim Graças a Deus Não E eu falo assim Eu prefiro mil vezes Se eu vejo que alguém Está com um olhar curioso Eu falo assim Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Porque eu penso assim Enquanto eu não era mãe Eu fazia trabalhos voluntários Para várias causas Principalmente Para a síndrome de Down Então eu tinha um pouquinho Mais de conhecimento Na paralisia cerebral Eu acompanhava Através do teletom Da ACD Então Mas você não sabe A rotina de uma criança Então eu fui aprendendo E estou aprendendo Na minha jornada Com Luiz Henrique Então assim Eu acho O que eu acho Mais ideal É que as pessoas Que têm dúvidas Perguntem Não tirem conclusões Ou fique Por exemplo Idealizando alguma coisa Ou com alguma dúvida Pergunta para a mãe Numa boa Sem preconceito Que estejam abertas Estejam abertas A perguntar Sem seriotipias Rótulo serve só Para a embalagem Não para pessoas Cada ser humano É único Cada um tem o seu jeitinho Eu falo isso também Para as outras mães Que falam Ah, eu gostaria Que meu filho Fizesse a mesma coisa Que o seu Eu falo Gente, cada criança É única Cada um vai se desenvolver Do seu jeito Da sua forma Cada um se comunica Do seu jeito Então assim Não adianta a gente Olhar para o outro Achando que Aquilo é o melhor Não É que cada um A gente tem que entender Cada ser é único Cada um vai se desenvolver E usem as pessoas Né, Carol Como do ponto de vista De auxílio Eu falo muito Às vezes as mães Falam assim para mim Ai, eu estou assim Assado, preocupada Estou desesperada Eu falo Vocês já buscaram ajuda? Ah, mas Meu marido é contra A fisioterapia O médico é contra A fisioterapia Eu falo Gente, mas A gente está aqui Para ajudar Parece que é uma coisa Assim, nossa É uma sentença Você falar que a criança Tem que passar no físio Ai, mas Só criança que tem doença Tem que passar no físio Claro que não Sabe? Então Se a gente entendesse Eu, por exemplo Achava que fisioterapia Era só assim Quebrou a perna Vai lá Faz fisioterapia Não tinha ideia Do que era Antes da maternidade atípica Gente É algo surreal É o trabalho de vocês A coisa mais linda Que eu já pude ver Na minha vida Assim Vocês habilitando pessoas Não é nem reabilitando É habilitando É dando condições Dela ter qualidade de vida Dela adquirir movimentos É Eu acho incrível E sou muito grata A todos vocês Pelo tempo que vocês estudam Pela dedicação que vocês têm Porque faz toda a diferença Na nossa vida E se a gente parar Para pensar Que está todo mundo sujeito A sofrer algum acidente Ou quebra o braço Que você vai ter que aprender Reaprender A fazer as coisas A gente tem que ter Essa gratidão Pelos profissionais Da saúde Pela saúde Que a gente tem Busca referências Aqui na internet Tem tanta gente Que dá referências Eu levo O meu Instagram Eu procuro trazer A maternidade atípica De uma forma leve Na verdade Não trazer É a minha realidade Sim Você não está forçando Não É o nosso natural Então eu aprendo Com o Luiz Henrique Todos os dias Eu falo Luiz, hoje eu vou dar O meu melhor para você Todos os dias E com isso O Luiz Henrique Ele vai criando Mais confiança Ele consegue Perceber Que a gente realmente Acredita nele Eu acho que acaba Entrando, Carol No que a gente chama De a vida entrar Um pouco mais Na normalidade Hoje uma mãe Uma mãe mandou Uma mensagem para mim Dizendo que ela queria Muito participar do meu curso De desenvolvimento infantil Mas que o filho dela Tinha até 21 Tia a tristomia de 21 Síndrome de Down Para quem não sabe E ela queria saber Se aquele curso Ajudava ela de alguma forma E aí eu falei assim Olha Se você considerar Que o desenvolvimento infantil Ele é para todos Desenvolvimento infantil É para todas as crianças Então por que Que o conhecimento Nesse assunto Seria bom Para uma criança típica E não seria Para uma típica Entendeu Então aí eu falei Para ela Eu falei O que não muda É o cenário De ele precisar De fisioterapia Mas o que Você vai ter De conhecimento ali É exatamente isso Que você está me passando Aqui, Carol É o que fazer Nos momentos Onde você Não está com a terapia Naquele dia Ou na hora do banho Ou na hora da alimentação Ou o jeito que você conversa Ou o jeito que você ajuda A segurar um lápis Então assim O desenvolvimento da criança Ele é muito mais Do que a hora da terapia Ele é 24 horas Isso não significa Que a gente está ali 24 horas Ah, mas eu não tenho 24 horas por dia Para ficar com as crianças Eu também não O que eu tenho Com as minhas filhas Três horas por dia Eu vou fazer Daquelas três horas As melhores horas delas Exatamente No quesito incentivo No quesito ajuda Deixa eu ver O que mais apareceu aqui Manoel É amputada Desde os dois meses Em festas de aniversários Eu deixava ela no chão Com um ou dois anos O que você acha? Porque a pessoa Me condenava Não, imagina gente É assim mesmo É o que eu sempre falo Se você está fazendo Aquilo com segurança Você não vai colocar Uma criança Que não tem mobilidade Que é indefesa Num ambiente Com muita gente andando Por exemplo Mas se você adapta O ambiente Que é o que a Carol Estava falando aí Do tatame e tudo Gente, não tem como Ó, meu filho Não para mais Quase dez meses Nesse frio Só quer chão Agasalha ele Põe no chão, amiga Ah, Bia respondeu Sim, meu filho Tem síndrome de otahara Já tentei contato com você Só não levei ainda Porque ele depende de oxigênio A locomoção é difícil Mas tenho fé Que você ainda vai me ajudar Marca online, Bia A gente faz avaliação online Tá bom? Aí você não precisa locomover Ele de casa Ó, a Regiane está falando Eu tenho um bebê De seis meses Com T21 E deixo ele muito no chão Sem medo Evolui a cada dia Muito bem Muito bem Até aqui, ó Um relato das mamães Com os bebês com refluxo Que é algo que a gente Vê bastante Primeiro de tudo, né Passar sempre no médico Identificar se é um refluxo Fisiológico Se é um refluxo patológico Se tem que ser medicado Muitas vezes o refluxo Tá ligado a outras associações Como a simetria craniana Torcicola Então muitas vezes O que vocês chamam de refluxo É algo que é uma trava Que tem sim Passar pela fisioterapeuta Então Vamos procurar sempre Buscar as melhores informações Ao doutor Rafael Mudando a vida de muitas crianças E para os profissionais Que rodeiam as crianças Ah, você é suspeita Mas acho que é isso Que a gente queria trazer Para vocês hoje Carol Você quer deixar algum recado Para as mamães Com relação ao chão? Gente, eu quero dizer Que chão é vida Chão é liberdade É no chão que as crianças Vão ter noção do espaço Do corpo Do que elas são capazes De fazer Às vezes Se a gente limita Os nossos filhos Fica muito difícil Deles mostrarem As capacidades que têm Então a primeira coisa Em relação à maternidade atípica A aceitação Ela é o melhor caminho Chão é o segundo melhor caminho Que é onde você vai estimular A criança E dar liberdade para ela Para ela poder ir descobrindo Os seus movimentos A função de cada membro Ajude Mas não faça Pelos seus filhos Deixem que eles Façam do jeito deles É lógico Adquirir um movimento Ele está errado no início Mas deu função É isso que importa Procure os seus profissionais Cerquem-se de informações Cerquem-se de informações Perguntem para os profissionais Que atendem o seu filho Qual a melhor maneira De você posicionar Qual a melhor maneira De você ajudar No movimento Sem você fazer pela criança Corrigindo o movimento Aos poucos Porque na criança com deficiência A maioria das vezes Aprende por repetição Então quanto mais Quanto mais você repete Aquele movimento Melhor a criança vai executando E existe algo que a gente diz Carol Dentro da neuro Que é assim Todo movimento que é feito Pela criança Que ele é Intencional Ele é voluntário E ele tem Uma intenção Ele é muito melhor Armazenado Do que um movimento Que é feito Naquela criança Porque alguém acha Que aquele movimento É bom Então A gente vê Diferentes resultados Na criança Quando a gente Atua de modo Que aquela criança Esteja intencionalmente Fazendo aquilo Então você imagina O tanto de conexão Que o Luiz Henrique Não faz Cada vez que ele Tenta um movimento Desse Não porque alguém Falou para ele Você tem que ir lá E subir Mas porque ele Chegou à conclusão Que aquele chão Que não é assustador Para ele Permite que ele Faça esse caminho Para que ele suba Onde ele está Querendo subir Através do posicionamento Que ele está tentando fazer Então isso fica Armazenado lá Com certeza Tanto é que Quando ele começou A sentar de ladinho Que eu logo Mandei para você Ele usava O colchão Montessori Que eu tenho no meu quarto Que tem uns 10 centímetros Assim de altura Ele usava aquilo De degrau Para ele poder levantar Hoje ele levanta Do zero Então ele não precisa Mais de nenhum Nenhum degrauzinho Para ele se apoiar Para levantar Ele levanta Diretamente do chão E aí ele arrumou O jeitinho dele De pôr as perninhas Do lado E fazer o movimento E ir se corrigindo E ele vai testando A cabeça vai para trás Ele vem para frente Então ele mesmo Foi entendendo Que ele consegue Controlar o corpo É lógico Quando ele não aguenta E você sabe o que ajuda Ele? Sem dúvida nenhuma A sua segurança Porque com certeza Ele sente de você Que ele é capaz De fazer aquilo E que você não está Com medo E que você está passando Para ele A sensação de capacidade Mesmo Com certeza E uma das coisas Que eu sempre fiz Desde criança Ligada à neurociência É quando ele está dormindo Eu falar para ele Filho, você vai andar Você vai falar Você vai correr Você vai brincar A gente faz isso aqui também Então assim Eu sempre passo Âncoras positivas Eu tomo muito cuidado Com o que eu falo Perto dele Eu não conto mais A história do Luiz Henrique Para os médicos Nos mínimos detalhes Quando o Luiz Henrique Está comigo Ou eu peço Para quem está comigo Tirar ele da sala Ou eu levo O relatório escrito Perfeito, Carol Porque eu não quero mais Que ele fique armazenando Essas informações ruins A gente tem que tomar cuidado Com o que a gente fala Os nossos filhos Eles têm muito mais capacidade Do que a gente imagina Está me chamando Agora ele está me chamando Vai lá, vai lá Eles têm muito mais capacidade Do que a gente imagina É só a gente dar a liberdade Que eles merecem ter E procurem sempre O profissional de saúde Que acompanhe o seu filho Tirem as dúvidas Minhas cachorras Lambem o Luiz A boca Meu marido fala Ah, meu Deus Eu falo vitamina S Elas não saem da rua Eu falo É vitamina S Ele põe a boca no chão É lógico que a gente Já não entrava com sapato em casa Mas eu nunca fiquei Nunca fui aquela mãe neurótica E isso faz com que a criança Também fique mais tranquila Eu acho que a gente vai adquirindo Essa competência Ao longo do caminho O que você passa para ele O que você passa para ele Muda tudo Depois coloca uma fotinho dele Lá no seu Instagram Para o pessoal ir lá conhecer Se bem que deve ter um monte já Tem muitas Tem muitas Tem vídeo contando a nossa história Então quem se interessar Passa lá Carol Viola Mãe que ama Né? É isso? É Aí vocês entrem lá Procura depois lá no meu post Vou deixar essa live lá Vocês seguem ela a partir de lá Carol, muito obrigada E gente, amem os seus filhos Amem Somente amem Porque o amor É a maior energia do universo O amor supera qualquer desafio E Li, gratidão por essa oportunidade Imagina Imagina Eu aprendo muito Foi um presente conhecer você Através da doutora Bruna E eu aprendo diariamente com você E eu mando teu perfil para todas as mães Porque realmente Teu conteúdo é algo que transforma E muda o pensamento das mães Porque faz toda a diferença No dia a dia Obrigada, Carol E parabéns pelo seu lindo trabalho Obrigada pela confiança Dá um beijão, Luiz E depois me manda uma fotinha dele Tá bom? Pode deixar Obrigada, bom descanso Um beijo e gratidão a todos Boa noite Vai lá descansar Beijo Beijo Pessoal, essa live aqui Vai ficar salva no meu feed Por 24 horas Então até amanhã Vocês aproveitem para assistir Queria convidar todos vocês Que ainda não estão participando Do meu curso de desenvolvimento infantil As inscrições estão abertas Até sexta-feira Então para você que quer entender O que fazer com o seu bebê Nos 24 meses aí No quesito incentivo Como a gente estava falando aqui Como você pode aperfeiçoar Tudo aquilo que você consegue fazer No dia a dia em casa Como é que você pode fazer Essa criança crescer De um jeito livre Independente Passando bastante segurança Está tudo lá Faz inscrição no link da bio Está valendo super a pena Para quem fora do país Está legendado em inglês Para quem quer ouvir com o bebê Em casa Tem legenda em português Então Contem comigo nessa caminhada Porque muito mais do que Produzir um curso Alguma coisa O que eu quero É estar com vocês Nos 24 meses iniciais De vida do bebê Que vão fazer toda a diferença Lá na frente Tá bom? Uma excelente semana Para todo mundo Protejam-se aí do frio E cuidem-se E a gente se vê Um beijo